é suportável e para resolver pelo aplicativo que meu cartão não tá funcionando não tá funcionando não consigo ver o silêncio agora a academia tem um pote de ponte de queijo sabe qual que a gente vai levar esse pequenininho o silêncio agora a academia tem um pote de ponte de peso sabe qual que a gente vai levar esse pequenininho dor de cabeça para resolver uma coisinha tão simples nunca vi eu vou levar esse então vamos levar esse daqui ó esse é grande agora a gente vai pegar um suco desculpa esse campo é bom vou levar ele agora não gravou deixa eu gravar a nota e eu tava falando sobre ovo de páscoa para fazer um absurdo já ter ovo de páscoa mas o comércio chega primeiro né eu acho que terminando na sala já tinha